Foi no faldo certo dia Por uma fadista que era conhecida pela severa e fado tão bem cantou Por uma fadista que era conhecida pela severa e fado tão bem cantou Ficou para toda a vida, essa legenda tão querida, bem ligada ao nosso faldo Como a de Pedro Inês, outro casal que Deus fez, já com destino marcado Como a de Pedro Inês, outro casal que Deus fez, já com destino marcado Apesar de pequenina, queria saber minha sina se serei como a cigarra E terei por companheira, para a minha vida inteira, o trinar de uma guitarra Pois se assim acontecer, pedirei força para viver, até não mais acabar Daí-me fado, por favor, será esse o meu amor? Enquanto que o mundo anda Daí-me fado, por favor, será esse o meu amor? Enquanto que o mundo anda Daí-me fado, será esse o meu amor? Enquanto que o mundo anda